Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, espero encontrá-los bem e espero encontrá-los cheio de esperança, cheio de fé, acreditando que 2022 será um ano incrível, incomparável na sua vida. Tem tudo para isso, tudo, 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 tudo. Já começa bem fazendo as escolhas certas. Como falamos ontem, olhando para cima, porque a resposta ela virá de cima, a unção virá de cima, a restituição virá de cima, a glória, o poder para se tornar maior do que um dia você já foi. Virá de cima. Diz assim Daniel 2,48 Então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes. Quando você tem o favor de Deus, você vai encontrar o favor dos homens. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, porque os céus governam a terra. E Deus quer levantar homens e mulheres governados pelos céus. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, o mais sábio de todos, o servo do Senhor. E a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abedinê como administradores da província da Babilônia. Então o rei fez prosperar, grava essa palavra, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abedinê na província da Babilônia. Porque esses homens estavam conectados, olhando para cima. Esses homens estavam em comunhão, em contato, em um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Recebendo as direções e as revelações que vinham do alto. O mesmo vai acontecer agora, já está acontecendo agora. As respostas que nós precisamos para os enigmas, para os desafios, para os problemas dos nossos dias, vem de cima. Toda resposta, ou todas as respostas, virá de cima. Acredite nisso. Assim como foi dado a Daniel e esses três jovens, principalmente a Daniel, a revelação do que ia acontecer, do que precisava ser feito, acontece conosco. Existem muitos desafios que você não sabe o que fazer. Muitos problemas que você está enfrentando, que você não tem uma resposta para eles. Que você não tem a solução para eles. Por quê? A solução vem do alto. Eleva os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deixa Deus o abençoar. Deixa Deus fazê-lo prosperar. Agora para de olhar um pouco para a terra e começa a olhar para os céus. Começa a olhar para o alto, porque a tua resposta vem do alto. Viu toda a direção que você precisa para o seu casamento, para o seu financeiro, para os seus sonhos, a materialização dos seus sonhos, para a criação dos seus filhos, para viver uma vida extraordinária. Vem do alto. Dia 23, nós damos início aos meus projetos de conquistas para 2022. Você não pode ficar de fora para que você tenha o ano mais incrível da sua vida. Que esse manto de unção, a unção de dez vezes mais, repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que te pertence. Tome essa decisão e esteja conosco. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe, Senhor, a cada pessoa que ora comigo. Abençoe e que, assim como o Senhor fez Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar, o Senhor os honrou. O Senhor não mudou. Muda o tempo e muda os personagens. Mas a história se repete. O Senhor está à procura de Daniels. O Senhor está à procura de pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego. Que, independente, Senhor, das circunstâncias, permanecem fiéis. São os pequenos fiéis que o Senhor está à procura. Que o Senhor encontre em nós. Que o Senhor encontre nessa pessoa que ora comigo nesse dia. Abençoe a cada um. Visita a cada um. Abençoe o início do nosso propósito. Estamos às portas. E que 2022 seja disparado o melhor ano de nossas vidas. É o que eu oro e crendo desde já. Eu lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Deixa seu like e compartilha. Forte abraço. Música 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 Música